Agora não vem com o carregador e a desculpa disso é porque vai reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera e vai ser melhor para o meio ambiente. Será? Vem comigo. A principal novidade mesmo aqui é o tamanho da tela e não existe nada além disso que realmente seja muito diferente das outras coisas, além do processador. O processador agora vai ser bem mais forte também e ok, né? Isso aí é um motivo para você falar, ah, iPhone é melhor que Samsung, não sei o que. Você compara um celular de quantos reais da Apple com um celular de quantos reais da Samsung, por exemplo. Aí você vai ver, a pessoa está comparando um iPhone X com um Samsung J5 Prime, sei lá se existe esse celular, mas um J5, por exemplo. Então, assim, primeiramente você, fanboy de Apple, que vai aparecer aí e falar, ah, iPhone é muito melhor, a não sei o que, a câmera. Eu vou falar coisa da câmera também, tá? E blá, 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 blá. Primeiro você tem que comparar um celular com a mesma faixa de preço. Você tem que comparar um celular que compita, compete diretamente com o iPhone que você está querendo comparar. Porque aí você realmente vai ter um balanço, uma linha de base ali, porque senão, cara, você está comparando um lixo com uma coisa boa. E é óbvio que o iPhone vai ser melhor mesmo. Pronto, foda-se. Tela maior? E tem um outro iPhonezinho ali, beleza. O processador é muito forte, ok, muito bom mesmo. É um processador massa que roda coisa demais, pelo que eu vi aqui. Mais resistente a respingos. A respingos, pelo que eu estou vendo, só respingos? Bom, basicamente ele disse respingos aqui no site. Eu não quero afirmar que vai ser só respingos. Uma do noite que vai pegar na grande angular, ok, tudo bem. Isso é perfeitamente normal. E beleza, vamos falar das fotinhas agora, né, que é o que a galera sempre usa para justificar. Ai, iPhone é melhor. É o seguinte, não necessariamente a câmera do iPhone é tão melhor assim que as outras e tal. Vai ser melhor que alguns celulares, dependendo do modelo, dependendo do outro celular vai ser melhor, blá, blá, blá. Só que por que isso acontece? Por que isso acontece da galera falar tanto, ai, iPhone, a câmera do iPhone é muito melhor, você vem pedir a câmera para tirar a foto do coleguinha. Ai, você quer tirar a foto e pede meu iPhone. Então, aquilo ali é um truque de saturação. Existe uma inteligência artificial do iOS que satura a imagem para um tantinho parecido com o que a galera realmente gosta. Mas em termos de resolução e tudo mais, as fotos de outros celulares, seja Samsung, Xiaomi ou qualquer outra coisa, são a mesma coisa. E a saturaçãozinha da inteligência artificial é feita propositalmente para entregar o que a galera quer, um efeito visual que a galera aprecia mais. Por exemplo, a Xiaomi faz isso para os povos de lá, porque eles gostam de uma câmera mais, de uma pele mais branca, né? Sem muita saturação e tal. Como o iPhone é feito para os ocidentais, ele simplesmente dá aquele efeito visual que as pessoas ocidentais valorizam mais. Que é uma pele mais coradinha, essa coisinha mais iPhone de ser, entendeu? Então, basicamente, aquilo que você fala sobre a câmera do iPhone ser melhor e tudo mais, é puramente porque ela já dá uma saturação. Na hora que você tirar a foto, a inteligência artificial do iOS satura ela para um tantinho que... É o tantinho que as pessoas gostam e por isso as pessoas falam Ai, mas você prefere câmera de iPhone e não sei o que. Tudo bem, eu não vou criticar isso. Eu não estou falando que iPhone é um celular ruim, não estou falando que iPhone é um lixo e tal. Se você tem dinheiro suficiente para comprar isso e rebocar a sua casa, tudo bem. Compre, o dinheiro é seu. Por mais que... Vamos falar aqui. Esse iPhone aqui é o mais brabo de todos agora, no momento. É o celular mais brabo que tem, ok. Por mais que não exista celular que compita, não sei se fala compita, não sei. Diretamente com esse celular, vai ter um celular com um preço muito menor que é praticamente a mesma coisa ali. Praticamente a mesma coisa. Mas o que? Não tem a maçãzinha, não tem a fanbase chata pra caralho que fica falando, ai meu Deus, iPhone é muito brabo, ai, saiu do Android e não volto pro iPhone. Ai a pessoa saiu do Android que era um J7, comprou um iPhone 8 e fala, ai, iPhone é muito melhor. É lógico que vai ser melhor, cara. É lógico que vai ser melhor. Você não está entendendo isso até agora. Mas vamos falar do carregador. Disse que o carregador não vai mais na caixa porque aquilo vai reduzir a emissão de gás na atmosfera e vai poluir menos, blá blá blá. Só que vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que, assim, por exemplo, igual foi com o fone lá que parou de ir o fone na caixa, né? Parou de ir o fone na caixa. Quantas pessoas não compraram o fone por fora? Primeiramente, o fone, uma hora ou outra estragava. Do outro celular. Então a pessoa ia ter que comprar outro de qualquer jeito, eles sabem muito bem disso, cara. Isso aqui é só estratégia pra vender mais, gente, pelo amor de Deus. Porque é o seguinte, beleza, nossa, a justificativa foi, tem muitos carregadores por aí no mundo e a gente não precisa oferecer mais, mas a gente vai continuar vendendo separado. Ou seja, se você for trocar o seu celular pra um iPhone, você vai ter que obrigatoriamente comprar outro carregador de qualquer forma, tá? Mas eu estou fazendo isso pro bem do meio ambiente, não pro meu bolso. Bom, basicamente vai o cabo, né? Mas não vai a fonte do carregador. Então você vai carregar o seu iPhone em qualquer carregador que você tiver ali, ok? Mas eu acho que nenhum carregador vai carregar tão bem quanto o do próprio iPhone 12, né? Então de qualquer forma você vai acabar comprando o carregador, vai gastar da mesma forma e convenhamos que não vai... até porque carregador estraga. Quantas pessoas não compraram mais de um carregador de iPhone principalmente porque estraga demais? Bom, basicamente esse preço aqui vai ser o preço do iPhone. E provavelmente você vai economizar 2 mil reais comprando um celular de outra marca que vai ser praticamente a mesma coisa. Então, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, mas... Enfim, é isso. Eu não vou dar mais opinião. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike também. E comentem aí o que vocês acham que eu estou ou certo ou errado. Vamos debater essas coisas aí. E desde já é isso, galera. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E comprem um carregador depois de comprar o iPhone. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho